Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aqui mais um vlog de produção, onde eu vou estar utilizando essas cores aqui, ó, o verde água e o cru, tá? Eu vou estar produzindo duas passadeiras de 1,80m cada uma, tá? E também já vou aproveitar aqui, ó, pra estar estreando essa marca nova aqui, que eu nunca utilizei, eu fiz uma compra dela, até o vídeo mostrando todas as cores que eu comprei já está aqui no canal, tá? Pra você que ainda não viu, é a primeira vez que eu vou estar usando essa marca aqui, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu joinha pra mim, que eu vou estar trazendo duas lindas passadeiras aqui. Uma eu vou estar fazendo no verde água com o bico cru, e a outra vai ser cru com verde água, tá bom? E eu venho mostrando aqui todos os detalhes pra vocês. É o modelo, se eu não me engano, é lá do canal da Artes Daisy em Crochê, ou Daisy Artes em Crochê, eu não tenho certeza do nome do canal, mas eu vou deixar o link da passadeira aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram tá fazendo também, tá bom? Então, bora lá produzir. Gente, voltei aqui com as bases das minhas passadeiras prontas, e eu já vou começar aqui fazendo uma correção. No início do vídeo, eu disse que eu ia fazer uma passadeira verde com o bico cru, cru, e a outra passadeira cru com o bico verde, mas eu me enganei. Aí, eu fui olhar ali, né, na minha agenda, e as duas passadeiras são no verde, e as duas passadeiras com o bico cru, tá? Então, eu já peço desculpa aqui, que eu falei errado no começo do vídeo. E a minha sorte que eu olhei, porque ó, já tinha até aberto aqui o cru pra começar outra base em cru, e não era, era com o verde. E eu peguei essa quantidade aqui, porque eu achei que ia gastar muito mais de um quilo, é, muito mais de um quilo não, eu achei que um cone só ia dar pra fazer uma base, né, e que ia sobrar só um pouquinho pra começar a segunda. Mas, eu me enganei, e eu tô muito feliz por isso, gente, porque eu achei que eu ia gastar os dois verdes, ia ter que abrir os dois verdes, que ia sobrar um pouco só do verde, depois que eu terminasse aqui, ó, as duas bases estão as duas aqui, ó, cada uma está com 1,60m de comprimento, elas estão dobradas aqui, olha só, tá? Por 32 de largura, ela tá parecendo bem estreita, mas depois agora eu vou vir entrar com uma carreira de pontos altos, né, no cru, e depois o bico russo, que ele é bem grande. Então, eu acredito que ela vai ficar ainda com uns 48 no vídeo, artesantes que ficou com uns 50cm, mas eu acredito que a minha não vai chegar a 50 de largura, tá? E aqui ela tá com 1,60m já no comprimento. Eu fiz 28 bloquinhos desses aqui, ó, tá? Então, se você for fazer uma passadeira com essas medidas, com 28 bloquinhos, ela alcança 1,60m, daí aqui, ó, já fiz dos dois lados a carreira, né, só de pontos altos, ó, aqui tá uma, aqui tá dobrada, e aqui tá outra, essas pontinhas eu ainda vou arrematar quando eu vier com a próxima carreira. Então, o que que aconteceu? Com um cone só do verde, ó, de 1kg, eu consegui fazer as duas bases, tá? Então, vai sair bem mais econômica pra mim do que eu imaginei, porque eu achei que eu ia fazer uma base, e ainda ia, teria que abrir esse outro cone aqui, eu não vou precisar, tá? Por isso que no início do vídeo eu tava com essas quatro cones aqui, eu creio que um cone só do cru, também eu consigo fazer os dois bico russo, né, apesar de que o bico russo, a gente gasta bastante material, mas vamos ver, e daí depois que eu passar o bico, né, eu venho mostrando elas prontas, e daí eu mostro se deu certo um cone só, se eu precisei abrir o outro, tá bom? Agora eu vou pesar as bases aqui, pra vocês verem como que ficou econômica, tá bom? Olha só, gente, eu já azerei aqui a minha balança, eu vou pesar aqui a primeira, ó, 421 gramas, tá? Agora eu vou pesar a outra pra gente ver se deu alguma diferença, sempre dá, né, gente? Ó, 434 gramas, deu 13 gramas, é, 13 gramas de diferença, agora as duas juntas, 855, mas ainda tô achando bastante econômica, gente, porque ainda me sobrou, olha, e eu quero aproveitar daí esse restinho aqui, eu já vou iniciar um jogo de banheiro, porque essa cor aqui tá um escândalo, gente, e outra coisa que eu quero falar pra vocês também, é, eu tava testando, né, essa cor, essa cor não, essa marca, é a primeira vez que eu uso e eu estou apaixonada por esse barbante, gente, é muito macio, bem torcidinho, sabe? Nossa, não me decepcionou em nada, porque eu tava muito medo dele ser muito seco, sabe? Muito duro, aquele barbante que chega até esfolar o dedo da gente, né, quando tá testando, e não, ele é muito macio e muito bom, e as cores dele tá muito incrível, gente. Super recomendo, então, essa marca aqui, que é a ponta firme. Ah, gente, eu também tô usando essa agulha aqui, ó, ele é o fio 6, mas eu tô trabalhando com agulha 4, eu costumo sempre trabalhar com agulha, com agulha 3,5, mas eu resolvi trabalhar com agulha 4 e deu bastante certo, tá? Tô gostando bastante de usar a agulha número 4. Agora, eu vou lá fazer o meu bico, né, das duas passadeiras com a cor cru, e depois eu volto mostrando ela pronto, eu vou tentar filmar aqui na mesa ela inteirinha, né, porque ela vai ficar com 1,80m, ou aproximadamente 1,80m, eu vou ver se eu consigo mostrar ela todinha aqui pra vocês, tá bom? Já volto, então. Olha só, gente, terminei aqui minhas duas passadeiras, olha só, estão dobradinhas aqui, esse fiozinho eu deixei aqui, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Elas ficaram com 1,75m por 46 de largura, mas eu vou mostrar ela abertinha aqui na mesa, mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês os materiais, olha. Aqui, onde eu fiz com o cru, ó, eram bastante voltas, o bico é com ponto alto triplo, né, pegado aqui por trás, ó. Então, eu acho que não gastou muito, e ainda me sobrou isso aqui, ó, do cru, e o outro tá aqui, que eu não precisei mexer, ó. Tá? Não precisei abrir, eu achei que eu ia precisar abrir mais um, né, pra terminar, mas ainda me sobrou. E essa parte aqui, ó, dos picôs, era pra ter passado no cru também. Só que aí, como sobrou um pouquinho do novelo que eu fiz, do cone que eu fiz nas bases, eu resolvi passar aqui pra ficar, né, pra dar um... pra não ficar tão branco aqui a ponta, né, a parte de fora, assim, no tapete. Aí, eu passei o verdinho, só que faltava pouquíssimo, é, pra terminar. Aí, eu precisei abrir esse aqui, ó, mas aí eu deixei até os arremates aqui, onde eu comecei e onde eu terminei, pra vocês verem que foi bem pouquinho. Aí, eu abri esse aqui só pra terminar esses picôzinhos aqui. Então, eu achei bastante econômica, né, pode-se dizer que eu gastei dois quilos de barbante pra fazer duas passadeiras de um metro e oitenta. Não ficou bem com um metro e oitenta, ficou com um metro e setenta e cinco. Porque, é, quando eu fiz aqui com um metro e sessenta, né, eu achei que com o bico ia chegar no metro e oitenta, mas chegou um metro e setenta e cinco, setenta e seis. Faltou bem pouquinho também, tá? Então, eu já sei que se eu for fazer de novo algum dia esse modelo com esse tamanho, eu preciso fazer mais um motivo desse aqui, ó. De três carreirinhas, assim, com esses quadradinhos aqui no meio, tá? Mas ficaram lindas, eu vou mostrar elas abertas aqui pra vocês. Mas, antes, eu vou pesar pra gente ver quanto que ficaram pesando as duas bem certinho, tá bom? Deixa eu ligar aqui. Colocar a caixinha da balança. E zerar. Olha só. Oitocentos e quarenta e nove gramas. Deu uma diferencinha entre uma e outra, ó. Oitocentos e quarenta e nove. E esta aqui, eu acho que essa é a mais pesadinha. Não, gente, oitocentos e quarenta e quatro. A outra ficou com um pouquinho de diferença e eu fiz com a mesma quantidade, né? E aí, tá interessante isso. E deu algumas gramas, deu vinte e cinco gramas de diferença. Mas tá ótimo. E olha as duas juntas. Um quilo seiscentos e setenta e quatro. Muito econômica, gente. Mas aí, eu já vou arredondar, porque como esse aqui sobrou bem pouquinho, né? E eu ainda utilizei um pouquinho do verde. Eu vou arredondar pra dois quilos, né? Então, eu gastei quarenta reais, aproximadamente, né? Trinta e nove e oitenta. Como eu paguei dezenove e noventa em cada cone de um quilo. Então, posso dizer que eu gastei quarenta reais de material, tá? E eu vou tá cobrando por cada uma delas, cento e dez reais. Poderia cobrar mais? Poderia. Vale mais? Vale. Mas, eu já cobrei até uma passadeira de um metro e oitenta por cinquenta de largura. Eu já cobrei cento e vinte, cento e trinta, até cento e quarenta reais, tá? Mas, essa aqui é pra uma cliente que sempre tá comprando, tipo, ela termina de pagar uma encomenda e já faz outra, sabe? Então, tá sempre comprando. E pelo valor que eu gastei de material, eu acho que duzentos e vinte reais é um valor bem bom, bem justo. Porque, tirando os quarenta de materiais, eu ainda vou tá lucrando cento e oitenta reais, gente. Então, tá ótimo esse valor pra mim, tá bom? Pra mim, Cristiane, é o meu valor, tá? É só uma sugestão, né? Porque cada um sabe, eu já falei isso aqui outras vezes. Quase todos os vídeos que eu falo sobre valores, eu falo que varia muito de região pra região. Tem artesã que já tá pagando vinte e sete, trinta reais em um quilo. De barbante, já vi artesã pagar até trinta e cinco reais em um quilo. Então, obviamente, não vai dar pra tá vendendo nesse valor. Mas, no meu caso, né? Eu fiz o vídeo mostrando os barbantes, falei os valores que eu paguei, né? Então, pra mim, tá compensando eu vender por cento e dez cada passadeira dessa, tá bom? Agora, eu vou abrir elas aqui na mesa, vou tentar mostrar elas inteiras pra vocês. E também vou mostrar isso aqui, ó, pra vocês verem só o pouquinho do verde que eu precisei utilizar do cone novo, tá? Essa pontinha aqui, ó, que eu não arrematei dos dois ladinhos aqui, ó. Pra vocês verem que foram bem pouquinho mesmo. E o verde que me sobrou ali ainda, vai dar pra eu fazer um jogo de banheiro tranquilamente com ele. Se eu colocar, né, um outro pouquinho de uma outra cor, que é o que eu pretendo fazer. Então, vai dar pra eu tá fazendo aí no jogo de banheiro com o verde ali, porque eu utilizei muito pouquinho dele. Olha só, gente, antes de eu mostrar elas de longe, pra vocês verem as duas inteiras, eu só vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse biquinho tá até levantado aqui. Então, quando eu cheguei aqui, ó, acabou o meu verde. Então, eu comecei aqui e vim até aqui, ó. Então, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis bicos, sete, né? Porque eu usei a metadinha de um aqui e a metadinha do outro. Sete biquinhos aqui de picôs que eu precisei utilizar o verde que eu abri, tá? Então, foi bem pouquinho mesmo. Não sei a quantidade em metros, mas foi bem pouquinho mesmo. Se eu tivesse feito com o branco, né, teria dado pela quantidade de branco que sobrou. Então, agora eu vou tentar afastar o meu tripé aqui, pra ver se vocês conseguem ver as duas inteirinhas aqui, ó. Olha só. Que linda, gente. É um modelo bem facinho de fazer. O que dá mais trabalho nesse modelo realmente é o bico, né? Esse bico aqui não é fácil de fazer e é bem demoradinho. Mas eu achei que o resultado ficou muito lindo, tá? Eu gostei bastante. E eu vou deixar o link, gente, dela na descrição do vídeo, que é do canal da Artes da Deise, tá? Não sei se eu tô falando certo. No começo do vídeo eu já me confundi, mas é a Artes da Deise. Mas eu vou deixar o link na descrição. Qualquer coisa, vocês podem estar clicando no link que já vai ser redirecionado aqui no passo a passo dessa passadeira. Daí vocês já veem o canal certinho, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa produção, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha pra mim, tá ok? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.